Você conhece o perfil Vegas da Alternativa? Eu sou o Vinícius Murilo e começa agora a webséries Rede Sim. Roda a vinheta! Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma webséries da Rede Sim. E hoje nós vamos falar dos perfis da Alternativa. É, nós vemos uma sequência de webséries falando dos produtos da Alternativa. Galera, é sensacional, né? Se você não viu ainda essas webséries, inscreva-se no canal, ative o sininho e volte lá atrás para você ver direitinho os perfis da Alternativa que eu demonstro, ok? Hoje nós vamos falar do perfil Vegas. Galera, esse perfil Vegas possibilita, além de você colocar um vidro, fazer uma prateleira apoiando um vidro, você ainda consegue colocar fita LED, galera. Fita LED dentro do perfil. Vamos dar uma olhadinha como que é o modelo desse perfil Vegas? Sobe na tela. Tá vendo aí, galera? Esse é o formato, é o desenho. Tá vendo aquela chapinha lá atrás? Aquela chapinha é onde apoia o vidro. Nós vamos entender um pouquinho, em umas próximas imagens, depois de montado, como é que fica a prateleira Vegas, ok? Na parte de baixo tem um canal ali, onde você consegue colocar a fita LED de 11mm, ok? Vamos dar uma olhadinha direitinho. Vamos para a próxima imagem. Pessoal, os componentes que formam aí, então, o perfil Vegas. Então nós temos o suporte Vegas, tá vendo ali, ó, a primeira pecinha? Esse é o suporte que você vai utilizar ele na fixação lateral do teu armário e vai apoiar a prateleira com o perfil Vegas sobre ela. Depois nós temos o difusor 02, o perfil 9510 e a baguete BA11. Vem para mim aqui, ó. Galera, está aqui o perfil, tá? Esse é o perfil Vegas. Vamos dar uma olhada aqui. Eu já, evidentemente, eu já cortei ele em 45 graus, tá? Mas eu quero mostrar para vocês essa parte aqui, ó. Então essa parte de baixo aqui, ó, tá? Essa parte de baixo é onde você vai encaixar a fita LED, possibilitando, assim, uma iluminação por baixo da prateleira, ok? Então nós temos aqui o perfil Vegas. Nós temos aqui o suporte Vegas, que é essa cadeirinha aqui, ó. Está vendo, galera? Isso aqui você vai fixar na lateral do armário e a prateleira depois de montada você vai apoiar nessa chapinha que vai na lateral do armário. O armário lateral está aqui, você vai fixar ela aqui, ó. Certo? Fixou ela, você vai apoiar a prateleira nesse perfil, ok? Para que serve, então, pessoal, aquele perfil 9510, a baguete BA11 e o difusor 02, tá? Todos estão aqui na minha mão. Esse aqui é o difusor, tá? É uma peça, é uma barra de PVC, ela é leitosa, para que quando você coloque a fita LED aqui, dentro desse perfil, você entra com esse acabamento, né? Ficando assim, uma parte leitosa, tá vendo? E aí a iluminação, ela fica suave e ao mesmo tempo acaba iluminando, ok? Então, esse daqui é o difusor 02. Aqui, na minha mão, eu tenho o perfil 9510. Para que serve o 9510, galera? Quando você não quiser utilizar a fita LED no perfil Vegas, você pode dar o acabamento, né? Fechando assim, esse buraquinho você fecha com esse perfil 9510. E a baguete, que é essa peça aqui, tá? Que é a baguete BA11, você conecta ela aqui e prende o perfil 9510 sobre ela, fazendo assim o acabamento da parte inferior do teu perfil, ok? Muito bem, vamos conhecer mais alguns outros produtos, alguns componentes para montar o quadro. Tá vendo ali, pessoal? Nós temos uma imagem do quadro montado. Então, você tem quatro barras formando aí a sua prateleira, ok? E o vidro apoiado sobre ela. O vidro recomenda-se de 4 milímetros, ok? Aí você pode fazer um vidro transparente, um vidro jateado, um vidro colorido, de repente. Aí a imaginação fica a seu critério, ok? Tá vendo ali, pessoal? Nós temos o perfil Vegas que está identificado com os códigos 9574. E aí você tem a cantoneira 35 e os parafusos M4. Volta para mim aqui, galera. Cantoneira 35, essa aqui, ok? Convencional, super simples também de usar. Os parafusos, tá? Os parafusos. Todo o kit, ele já vem tudo que é necessário para montagem, tá? Então, pessoal, como é que você vai fazer a conexão? Você vai pegar as barras que você cortou em 45 graus, vai pegar a tua cantoneira 35 e vai encaixar ela aqui. Mas, ó, você vai encaixar ela aqui, ó. Quer ver, ó? Vou mostrar aqui no perfil, aqui, ó. Então, ó, essa aqui, ó, é a parte de cima do perfil, ok? E aqui é a parte de baixo do perfil. Na cantoneira 35, tá vendo que ela tem aqui um alto relevo onde vai o parafuso? Vê se dá para ver aí na imagem. De um lado tem o alto relevo e do outro lado é lisinho. Tá vendo? É lisinho. Essa parte lisa tem que ficar para baixo. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Para baixo. Aí você faz a junção, tá? Você faz a junção aqui, ó. Ok? Faz o fechamento dele. Para fazer esse fechamento, você vai ter que fazer um furinho aqui no topo. Vamos ver qual é a medida exata. Pessoal, sobe aí na tela, aí, ó. Então, você tem lá o desenho do perfil cortado em 45 graus. Do topo, onde você cortou o 45, você vai puxar uma marcação de 39,5 milímetros, ok? E do topo do teu perfil, 18 milímetros. Vai dar aquele pontinho ali, ó. Com uma broca de aço de 4,5 milímetros, você vai fazer a furação. Vamos mostrar essa furação aqui, galera? Vamos lá, vai. Vou até anotar aqui, pessoal, para pegar na câmera, ó. 39,5 milímetros. Essa distância aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue ver aqui na imagem. Tá vendo, ó? Do topo cortado em 45 graus até essa risca que vocês estão vendo, essa distância aqui tem quase 4 centímetros. 39,5 milímetros. Pegou? Aí você vê que eu transferi ele, essa marcação, para o resto do perfil. Agora, dessa borda aqui, lá para dentro, lá para baixo, eu vou contar 18 milímetros. O ponto está bem pequenininho, galera, mas dá para ver aí, ó. Tá vendo uma marcaçãozinha ali, ó? Então, essa distância do topo do perfil é 18 milímetros. São 18 milímetros, ok? Feito isso, galera, simplesmente, eu vou pegar uma broca de 4,5 milímetros de aço. Essa que está na minha mão aqui, você acha isso fácil. 4,5 milímetros. Vale recomendar, pessoal, que esse tipo de furo em perfis, quando você usa 45 graus, ele tem que ser exato. Então, a gente recomenda o quê? Use uma furadeira de coluna. Por quê? A furadeira de coluna, ela vai descer a broca no prumo, certinho. Aqui, você pode fazer, de repente, você não pode usar a função pêndulo, entende? Às vezes, você acha que está furando reto, mas a sua mão está um pouquinho fora. Então, recomendo-se usar uma furadeira de bancada, tá bom? Vou fazer aqui para demonstração. Deu para ver o furinho aí, galera? Muito bem. Pessoal, agora, eu vou fazer, eu vou escariar, né? Abrir um pouquinho o buraco para receber o desenho do parafuso, para que ele fique alinhado, tá bom? Vou fazer aqui, ó. Dá uma olhada aqui na câmera 2. Deu para pegar, pessoal? Aí, ó. Está vendo? Eu tenho o furo e depois eu escariei, ok? Aí, galera, é só você colocar a cantoneira 35 com essa partezinha aqui para cima do perfil. Olha lá. Dá certinho no buraco, está vendo? Agora é só introduzir o parafuso. Então, eu vou pegar aqui o parafuso, vou colocar ele aqui com o auxílio. Ó, e usa uma chave Philips, tá, pessoal? Na hora de fazer esse aperto. Não use a parafusadeira, não, porque às vezes o toque pode estar regulado com muita força e sem querer você pode estar danificando o alumínio. Então, usa com paciência, usa a chave Philips. Você vai ter melhores resultados. Olha aí, galera. Tá feito. Esse procedimento você vai repetir em ambos os lados do teu perfil, formando assim a tua prateleira. Você vai encaixar a cantoneira 35 nessa borda, nessa borda, depois nessa peça, nessa peça, e sucessivamente, fazendo os furos, é só fazer a montagem, ok? Eu vou cortar o vídeo e a gente já volta. Então, pessoal, eu repeti essa operação em todos os perfis. Aqui na mesa, eu já montei três lados do meu perfil. Então, eu tenho essa peça, essa peça e essa peça já estão fixadas por baixo. A última peça, galera, como tá mostrando aí, ó, tá vendo aqui essa parte que tá mais distante? você prende a cantoneira 35 na última peça nas duas partes do teu quadro. E aí você encaixa e faz o aparafusamento, ok? Pra montar o quadro total. E nessa parte interna é onde você vai colocar o teu vidro de 4 milímetros. Aí você pode usar a sua imaginação, pode colocar um vidro fumê, um jateado e por que não um colorido? Aí vai depender do teu arquiteto e da tua cliente, não é verdade? Pessoal, pra montar, a prateleira na lateral do armário, então você vai usar o suporte Vegas, aquele que eu já expliquei. Sobe a imagem aí na tela. Tá vendo ali, ó? Ele vai fixado na lateral do armário com parafuso e aí a prateleira Vegas vai apoiado nele, ficando assim embutido, fica imperceptível. Para realizar esse tipo de fixação, você precisa fazer uma usinagem no perfil. Tá vendo? Conforme aquele desenhinho, ele tem aquela, a parte quadrada daquele desenho é um por um. um centímetro por um centímetro. E na parte do topo no perfil, você tá vendo ali que ele é meio oval, é uma broca de seis milímetros com um rasgo de vinte milímetros. Então você vai usar uma broca de seis para fazer o furo a usinagem no topo com uma largura de vinte milímetros. E na lateral, um quadradinho de um por um. Feito isso, coloca o suporte Vegas na lateral do armário e encaixa a prateleira Vegas. Simples assim, ok, pessoal? Olha essa imagem depois de montado. Tá vendo esses cristais, essas louças que estão aí dentro do armário? Nas laterais está o suporte Vegas e a prateleira Vegas após montada. Aí, no caso, está sendo utilizado um vidro incolor, apoiando aí os seus cristais, valorizando o móvel, né? A iluminação. Fala a verdade, galera. Quando você usar suporte Vegas com a prateleira Vegas nos armários, vai ficar lindo. Vamos ver uma outra imagem? Dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Que lindo. Que ambiente aconchegante. Que modernidade. Eu tenho certeza que o teu cliente vai adorar as infinitas possibilidades que o perfil Vegas possibilita na criação das prateleiras. Não é verdade? E olha, essas barras elas são comercializadas de 3 ou de 6 metros, ok? Fazendo com que você possa ter mais produtividade no tamanho e no aproveitamento dos cortes, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Inscreva-se no canal, ative o sininho e fique ligadinho nas próximas webséries envolvendo a alternativa. Tchau, galera. Até a próxima. Tchau, galera.